Música Frente Parlamentar em Defesa da Mulher conclui visitas aos órgãos públicos com projetos e atendimentos à mulher. Veja como foi. Dando continuidade ao trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, mais duas instituições foram visitadas pelos deputados Gorete Reis, Jorge Passos e Maria Mendonça. O primeiro ponto visitado pela Frente foi o Ministério Público Estadual. A promotora, responsável pelo Centro de Apoio Operacional do Direito da Mulher, recebeu a Frente para explicar o funcionamento da promotoria. Nós temos alguns projetos que a gente pode realmente pôr a frente e detectando através do conhecimento com a rede, toda essa rede que está trabalhando em prol da mulher, a gente pode tentar criar projetos, acionar o Ministério Público no intuito de vir a proteger essa mulher. Para ela, este trabalho do grupo de deputados será importante para que o combate à violência contra a mulher seja realizado de forma integrada entre as instituições. O que a gente precisa é essa integração da rede, toda a rede de proteção é essa mulher. Então, a gente precisa que cada um conheça o trabalho do outro para que a gente possa se integrar e trabalhar em prol dessa mulher. No mesmo dia, os deputados visitaram a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, unidade de referência para o atendimento médico da mulher vítima de violência. A intenção é conhecer como estes serviços funcionam. Nós estamos constatando algo que, de fato, a questão do fluxo que precisa haver a interação dentro da própria rede. Então, uma série de fatores que, com certeza, com o encerramento das visitas, nós vamos elaborar um documento e vamos estar dando efetividade às nossas ações a partir daí. O superintendente da maternidade reforçou a importância desse conhecimento da frente com relação à realidade da instituição. Isso é importantíssimo. O que realmente os deputados puderem ajudar-nos via emendas e via solicitações para o governo, vai ser muito bem-vindo. Já é um serviço muito bem de ter avaliado. Algumas demandas que a gente precisa de ajuda é ótimo para a gente da Assembleia Veja. Para a presidente da frente parlamentar, Gorete Reis, as visitas têm sido esclarecedoras e fundamentais para o trabalho que será realizado posteriormente. É tentar fazer um fluxo de funcionamento, disseminar para a sociedade, para os trabalhadores, de como efetivamente ele funciona. Até para que a mulher não seja, de uma certa forma, também violentada por não saber a quem procura, onde recorre, de que forma que ela precisa fazer, até para a questão das provas, das evidências, dos fatos de uma violência e como que ela efetivamente tem que chegar. Então, acho que o objetivo da frente é isso, é conhecer, disseminar essa informação, vamos posteriormente em palestras, em seminários, tudo que for necessário para que a gente possa realmente levar à sociedade das mulheres o que ela tem quanto direito e principalmente trabalhar com educação, desde lá as crianças, para que a gente reduza os números de violência que ainda comete essa mulher. Tchau, tchau.